Ele é um otário. Você sabe quem eu sou? Meu papai diz que você é um otário. Esse não é um jeito legal de chamar uma pessoa. Otário? É, e a pessoa pode ficar muito zangada. Mas você se comporta como um otário. É melhor tu parar com isso. Otário. Esse não é meu nome. Otário. Me chama de otário. Só mais uma vez. Otário. Uma hora depois. Fala galera. Tudo tranquilo? Seja bem vindo a mais um vídeo desse canal. E a mais um episódio. Da nossa série de mitagens de super heróis. Vocês pediram muito. E aqui estou eu. Finalmente trazendo uma continuação. A essa série. Que é a mais relevante desse canal. Por isso muito obrigado. Por sempre estar aqui comigo. Eu também selecionei alguns comentários. Com sugestões de mitagens. Assim como eu fiz no vídeo anterior. Só que dessa vez. Ao invés de colocar os comentários por aqui mesmo. Eu achei melhor deixá-los em exibição. Bem no início de cada cena relacionada. Pois assim. Talvez chame um pouco mais da atenção de todos. E assim mandar mais sugestões. Então se você quer uma parte 5. E gostaria de participar. Basta deixar aqui nos comentários. Uma sugestão de mitagem de herói. Ou super herói. Eu só peço que você seja específico. Ou seja. Conte um pouco sobre o que aconteceu. Quais os personagens envolvidos. E o nome do filme. Série. Ou animação. Apenas comentários assim. Serão selecionados. Beleza? E se você quer. Continuar recebendo mais vídeos como esse. Eu peço que você se inscreva no canal. E para que você possa. Receber o conteúdo na hora. Eu recomendo. Que você ative o sino de notificações. Seu velho amigo de guerra. Mato inocente Zop. E existem mais 5 super soldados iguais a ele. Quer mesmo resolver essa situação lutando? Perdi a paciência. Viralho! O que eu quero? Você não pode me dar. Dê apenas um passo e verá os biolos dela. Não jogou futebol no ensino médio? Jogou? Research. É, tem razão. Eu sentei e estudei como um bom CDF. E 15 anos depois, me transformei numa das maiores mentes do século 21. E o gostosão que era o atacante no ensino médio. Está bem na minha frente pedindo a minha ajuda. Jogou? E eu digo que ele não vai conseguir nada. Se não fizer exatamente o que eu mandar. E se não começar a tratar a gente com o devido respeito. Caralho! Eu projetei a minha consciência rumo a uma versão suspensa em estado quântico de mim mesmo. Que existe em toda instância possível através do tempo. Não fez o menor sentido. Faria se fosse mais inteligente. I'm a fucked up, I'm a dirtbag. I'm a dickhead, I'm an asshole. I'm a fucked up, I'm a dirtbag. I'm a dickhead, I'm a dickhead. E aí Pace, hop in the jet Then we bless off and we ain't comin' back Uh, bass, body but dead Not really done, still payin' my debt Uh, wait, got a total sweat My music buff when you play the cassette Uh, taste, type of one test Analise o padrão de luta dele Ele é meu amigo E eu era Não me viu chegando Atira na cara dele Atira na minha cara Na cara? Fez cosquinha Dançaram Para me matar como matou meu pai Cansei de tentar te convencer Tirou ele de mim Ele me amava Não Você era uma vergonha pra ele Olha o Duende Júnior Vai chorar Senta aí, porra E aí, porra? 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 É que eu preciso de um carro E quem disse que isso é problema meu E aí, porra? 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 Tchau, tchau. Tchau.